Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu venho trazer esse lindo trilho de mesa com esse acabamento, esse detalhe de uva, como vocês podem ver aqui do lado. Hoje eu vim trazer pra vocês o trilho, né, para a gente poder começar a primeira etapa do nosso trilho. Serão divididos, né, em partes, porque cada vídeo eu vou ensinar uma parte pra vocês, para que no final a gente possa fazer, né, toda a união, fazer ali o acabamento, a colagem, a costura, belezinha? O da foto eu trabalhei com o barroco natural. Esse daqui eu já escolhi trabalhar com o barroco Maxcolor na cor branca, é a mesma espessura, tá? É fio 6 também. Eu utilizei o barroco Maxcolor da Círculo, fio 6, na cor 8001. Um novelo de 452 metros, que seria de 400 gramas, eu consigo confeccionar o trilho, porém, a gente tem as argolas, essa daqui da foto, temos essas argolas para trabalhar. Então, o recomendado é que vocês tenham dois novelos de 400 gramas. Nós não vamos usar totalmente o segundo novelo, tá? Mas, a gente vai precisar fazer seis argolas e vamos utilizar a mesma cor do trilho. Se você for fazer no barroco natural, um novelo do barroco natural fio 6 é suficiente para trabalhar a base e as argolas, porque ele vem mais de 700 metros, combinado? Então, fora o branco, nós vamos utilizar aqui ainda nesse trilho para fazer todo esse acabamento, que é o biquinho final aqui da base, tá vendo? Nós vamos utilizar aqui o barroco premium na cor 9392, ele também é fio 6, tá? Você pode utilizar outros verdes, ou apenas o barroco multicolor, ou o premium como eu utilizei. Vanessa, quanto vai do verde? Como eu só utilizo, né, a maioria dos meus novelos são de 400 gramas, né, de 452 metros, então, aqui eu vou usar dele para fazer o acabamento do trilho, eu vou usar para fazer as duas flores, né, que é aquela folha de parreira que vai aqui junto com a uva. Então, eu acredito que se você adquirir também um novelo de 400 gramas, você não corre o risco de ter falta de material, caso você for usar o de 200, tenha pelo menos um e meio ou dois, belezinha? Para confeccionar o fio 6, né, o premium e o maxcolor, nós vamos utilizar a agulha 3,5 e também a tesoura, tá? Cola para arremate, conforme a gente for trabalhando, a gente vai fazendo os arremates, tá bom? Bom, gente, esse trilho, ele ficou com 1,30 de comprimento, lembrando que nessa parte vai vir a aplicação da uva, então, mais 10 centímetros da uva para cada lado, nós vamos ficar no total de um trilho de 1,5 metro, tudo bem? A largura, no meu ponto, ele ficou 45 centímetros, na verdade, uns 48 centímetros de largura, tá? É, no ponto de você, se você tiver o ponto mais apertadinho, pode sofrer alguma alteração aí, mas ele fica muito lindo, você também pode estar usando ele neutro, né, sem nenhuma aplicação, só continuar esse acabamento até o final. Aqui eu não fiz o acabamento, porque aqui vem a aplicação das uvas, belezinha? Todos esses materiais vocês encontram no site do Armarinho São José, e tem o link aqui na descrição do nosso vídeo. Bora lá, então, pra nossa aula? Bom, pessoal, para iniciar a base do nosso trilho, nós vamos entrar, então, com o Barroco Maxcolor fio 6. É, eu estou usando o branco, tá? Mas, caso você queira fazer aí na cor natural, fique à vontade, vai ficar muito lindo. Para iniciar, então, o nosso trilho, eu vou fazer aqui o anel mágico, mas pra quem não souber e quiser fazer as correntinhas, você fica aí livre pra trabalhar no total de cinco a seis correntinhas, ok? Não faça muitos, senão vai ficar muito aberto. Para o anel mágico, eu vou dar uma laçada aqui em três dedos. Ajusto o fio, busco o meu fio que está saindo do novelo. E vou trabalhar aqui, ó, três correntinhas para dar altura de um ponto alto. Feito isso, eu entro no meu anel mágico e vou trabalhar aqui mais dois pontinhos altos, aonde eu vou ficar como se fosse três pontos contando com as três correntes. Faço duas correntinhas, volto dentro do anel mágico e vou adicionar aqui três pontinhos altos. O segundo e o terceiro. Ok, ficou aqui como se fosse um leque. Eu vou estar fechando esse anel mágico, aperto. Pra você que fez as correntinhas, não precisa. Eu indico, né, fazer o anel mágico, porque você tem a liberdade de ajustar aqui embaixo. Já com as correntinhas, não, tá bom? Então, se você tiver dificuldade no anel mágico, você controla ali. Vê se cinco correntinhas não é muito, ou se não, você faça só quatro ou seis, de acordo com o seu ponto. Para a nossa segunda carreira, eu vou subir aqui, ó, uma, duas, três correntes. Viro o trabalho, venho no segundo ponto de base e faço um ponto alto. Certo? Terceiro ponto de base, um ponto alto. E aqui dentro desse leque, eu vou trabalhar mais dois pontinhos altos. Fiz aqui o primeiro. E tenho o segundo. Fiquei, então, no total de cinco pontos, contando com as três correntes. Trabalho duas correntes. Volto no meu leque, coloco mais dois pontinhos altos. E agora, eu completo esses três pontos, fazendo um ponto para cada um deles. E cheguei aqui, ó, nas três correntinhas, é da mesma forma. Você entra na terceira, ó, pegando as duas laçadinhas dela. E vai trabalhar o seu último ponto. Então, ele vai ficando assim, como se fosse formar um triângulo, tá? Para a próxima carreira, uma, duas, três correntes. Viro o trabalho novamente. Vem no próximo ponto de base. E adiciona um ponto alto para cada um deles, ó. Então, eu tinha cinco. Eu faço aqui os cinco pontos. E aqui dentro desse leque, eu vou colocar mais dois. Então, eu vou passar a ter sete pontos agora nessa lateral. Aí, eu faço duas correntes. Venho novamente dentro do leque, adiciono mais dois pontinhos altos. E vou completar o restante. Então, eu já tenho dois pontos dentro do leque. Fazendo um ponto de base para cada ponto, eu ficarei no total de sete. Exatamente como tem aqui na primeira lateral do leque. Chegou na correntinha, entra na terceira. E faça um ponto alto. Tá vendo? Então, pessoal, a cada carreira trabalhada, nós vamos aumentar dois pontos que sempre serão dentro do leque. Então, ó, a gente começou com três. Aumentamos dois dentro do leque, ficamos com cinco. Na próxima, aumentamos dois aqui, ficamos com sete. Então, sempre vai tá igual. Mesma quantidade de um lado, mesma quantidade do outro. Agora, a gente sobe sempre com as três correntinhas, vira o trabalho, vem no próximo pontinho de base... E vai trabalhar essa sequência. Como é uma carreira de repetição, eu vou pausar aqui, né? E vou dar sequência no meu. Porém, gente, vocês vão terminar com uma quantidade maior de pontos altos, porque a gente sempre vai estar aumentando dentro do leque. Então, você sempre vai fazer ponto sobre ponto na base, chegou dentro do leque, faça os dois pontinhos... Duas correntes, e novamente, os dois pontinhos, que serão o aumento de cada carreira, tá? Então, eu vou fazer aqui no total de onze carreiras, e já retorno com vocês passando a quantidade de pontos que eu fiquei na carreira de número onze. Certinho, pessoal, trabalhei aqui, então, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze carreiras. Agora, a gente vai começar o desenho da nossa base. E aqui, nós vamos virar o trabalho. Vamos subir aqui, ó, três correntinhas. Eu já fiz uma, eu vou fazer a próxima. Duas e três. Venho no próximo ponto de base, coloco um ponto alto. No terceiro, no quarto, e no quinto. Então, aqui nessa lateral do nosso trabalho, nós sempre vamos fazer cinco pontinhos altos, tá? Porque aí, depois, o bico, a gente vai usar sempre o último, e fica os quatro livres, tá bom? Feito os quatro pontos altos, nós vamos fazer aqui o total de quatro correntes. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vamos pular três pontos de base. Um, dois, três. Vamos entrar no quarto e fazer um pontinho baixo. Ficando dessa forma. Novamente, quatro correntinhas. Pula um, dois, três. No quarto ponto, vou iniciar o grupinho de pontos altos. Então, eu dou uma laçada, faço um ponto alto. Já aqui, eu passo a trabalhar o grupo de quatro pontos altos. Apenas nas laterais são cinco, porque, como eu disse, o ponto de número cinco, ele vai servir de base para o bico depois, tá? Feito isso, novamente, quatro correntinhas. Pula três pontinhos de base, entra no quarto, faz um ponto baixo. E vai sobrar três pontos de base normal. Então, vamos lá, quatro correntes. Duas, três e quatro. E aqui, ó, eu tenho o meu leque. Aqui dentro, eu vou trabalhar um, dois, três pontos altos. Duas correntinhas, volto. Trabalho um, dois, três pontos altos, certo? Você vai perceber que aqui, nós começamos novamente um novo desenho como esse. A diferença é que ele tem esses pontos aqui nas laterais, mas a gente tá iniciando outro motivo igual a esse. Vamos descer aqui fazendo a mesma repetição. Então, uma, duas, três, quatro correntes, pulo três pontos de base, entro no quarto, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntes, pulo três pontos de base, no quarto, um ponto alto. O segundo, o segundo, o terceiro e o quarto. Volto a trabalhar as quatro correntes, pulo três pontos de base, entro no quarto, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntes, pulo três pontos de base no quarto. Vou iniciar o meu grupinho de pontos altos. E aqui, eu vou terminar com cinco, exatamente como iniciamos a carreira, ó. Fiz quatro pontos altos, ou quinta, eu entro aqui na terceira correntinha. Ficando dessa forma, e já vou fazer aqui três correntinhas para subir. Então, ó, você pode ver que as duas laterais ficaram exatamente iguais. Viramos o trabalho, aqui esse canto é sempre repetição. Sempre vamos fazer três correntinhas para subir e completar os quatro pontos altos, ficando com cinco. Três e quatro, certo? Agora, vamos trabalhar aqui o desenho do nosso trilho. Vou fazer duas correntes, uma e duas. Vou vir aqui nessa primeira argola e fazer um pontinho baixo, certo? E para eu vir para essa próxima argola, eu faço quatro correntinhas. Uma, duas, três e quatro. Venho aqui nessa argola e coloco um ponto baixo, tá vendo? E agora, eu vou trabalhar esse grupo, mas para eu fazer esse grupo, eu tenho que fazer duas correntinhas igual aqui. Uma, duas, venho aqui no ponto alto e trabalho um pontinho para cada um. Três e quatro. Ok? Ficando assim. Agora, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Duas correntes, venho na primeira argola, um ponto baixo. Quatro correntinhas, venho na segunda argola, um ponto baixo. E agora, eu tenho aqui o leque. Da mesma forma que eu fiz duas correntes para iniciar esse bloco, eu vou fazer duas correntes para trabalhar aqui o meu leque. Uma, duas correntes, vou fazer um ponto alto para cada ponto de base. E automaticamente, de três, eu vou passar a ter cinco por causa do aumento aqui dentro do leque. Que são um e dois, tornando-se cinco pontos altos. Duas correntes, volto no mesmo lugar. Um e dois. E vou descer aqui agora, ó, fazendo ponto sobre ponto. É bem gostoso de fazer esse trilho, essa base, é bem gostosinha de trabalhar, né? Feito isso, vamos fazer a repetição de tudo que fizemos desse lado, nós vamos fazer desse lado, tá bom? Você vai fazer aqui as duas correntes, vem na primeira argola, faz um ponto baixo. Quatro correntes, vem na segunda argola, um ponto baixo. Aí, não esqueça, tá? Duas correntinhas, preencha os pontos e repete essa sequência aqui desse lado. Termina aqui os seus cinco pontos, faça três correntinhas e volta fazendo cinco pontos também, tá? É espelho do que estamos fazendo desse lado. Certo? Já subi aqui, ó, os meus pontos, tudo certinho. Agora, a gente vai dar sequência à próxima carreira, tá? Vamos fazer, feito os cinco pontos, contando com as três correntes, vamos fazer uma correntinha de separação, dar uma laçada. E aqui, nessa argola de quatro correntes, nós vamos fazer um leque. Então, você vai colocar um... Dois... Três pontinhos altos, duas correntes. Volta e coloque mais três pontinhos altos. Um, dois, dois e três. Certo? Vamos fazer uma corrente de separação apenas e vai vir aqui completar os quatro pontos. Eles não mudam. Então, você vem, ó, e faz um, dois... Três... Opa! E o quarto. Ok? Ficando dessa forma. Feito isso, vamos repetir esse trabalhado aqui do outro lado. Uma corrente, entro aqui dentro, vou trabalhar o leque. Dois pontinhos, duas correntes, novamente, três pontos. Terminou o leque, faz uma corrente, agora a gente entrou aqui, ó, no leque central, né, que estamos repetindo esse desenho. Você vai fazer apenas uma correntinha normal, vem no primeiro ponto e vai completar todo esse motivo. Ponto sobre ponto... Tínhamos cinco, agora vamos ficar com sete, porque vamos acrescentar mais dois aqui dentro, ó. O sexto e o sétimo, ok? Vamos fazer duas correntes, entra dentro do leque novamente e vai fazer essa repetição. Então, essa lateral que acabamos de fazer, você vai fazer desse lado, que é igual, tá? Então, o que a gente fez aqui desse lado, você vai repetir desse lado. Terminou, suba três correntes, faça os cinco pontos e me aguarde pra gente dar início à próxima carreira. Prontinho, terminamos aqui. Já subi aqui com o meu bloquinho de cinco pontos. Agora, nós vamos trabalhar aqui a quarta carreira de desenho, né? Porque fizemos uma, duas, três, agora é a quarta de desenho. Lembra da primeira carreira que a gente trabalhou aqui, ó, os quatro pontos. Quatro correntinhas, um ponto baixo, quatro correntinhas e quatro pontos altos. Nós vamos fazer essa repetição, né? Uma, duas, três, quatro correntinhas. Eu vou entrar aqui dentro do meu leque e vou fazer um pontinho baixo, ó. Um pontinho baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Agora, eu tenho um grupinho de quatro pontos. Eu entro no primeiro e faço um... Um, dois, três e quatro. Gente, meu cachorro tá brincando ali fora, vocês me perdoem. Se ele fizer muito barulho, eu vou ter que prender, mas eu tenho dó de prender ele, tadinho. Mas, vamos lá. Eu fiz aqui quatro correntes, um ponto baixo e quatro correntes. Aqui, eu tenho outro leque, vou fazer essa mesma repetição. Quatro correntinhas, venho no leque, faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntes. Agora, eu tenho aqui o meu motivo, né? Esse daqui. Eu vou trabalhar ele completamente e vou fazer dentro do leque dois pontos altos. Terminei de fazer essa base, eu vou fazer a minha lateral aqui, ó. Não preciso nem chegar até ali, né? Mas, eu terminei de preencher aqui esse motivo. Aqui, eu vou repetir a mesma coisa que eu acabei de passar desse lado, tá bom? Quatro correntes, um ponto baixo, quatro correntes. Esses pontos aqui, eles são sempre a mesma quantidade, tá? Então, vamos lá. Finalizada, então, a carreira, ó, recapitulando, né? Nós fizemos as argolinhas de quatro correntes. E aqui, no nosso motivo, né? Que iniciamos o novo desenho, nós estamos com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pontos altos já, tá bom? E aí, eu desci, fazendo a mesma repetição nessa lateral e subi aqui os quatro pontos. Agora, vamos para a próxima carreira. Esse trilho, gente, ele é repetições, tá? Então, eu tô repetindo aqui com vocês, pra vocês gravarem na cabeça. Terminamos de fazer, então, essa carreira. Agora, nós vamos para a segunda. Que a segunda é o seguinte, são duas correntes. Venho na primeira argola, faço um ponto baixo. Depois que eu fiz as duas correntes e um ponto baixo, são quatro correntes. Essas quatro correntes vai servir... Essas quatro correntes vai servir de base para esse próximo leque que a gente vai fazer, que é na próxima carreira. Tá vendo como é repetições? Fez quatro correntes, vem aqui, ó, na próxima argola, um pontinho baixo. E duas correntes para fazer aqui os quatro pontos. Então, a gente faz um, dois, três e quatro. Certo? Agora, vamos repetir essa sequência aqui nesse outro motivo. Duas correntes, vem na primeira argola, um ponto baixo. Quatro correntes, vem na segunda argola, um ponto baixo. E duas correntinhas para subir. E aí, ó, eu tô aqui já no meu motivo. Eu entro no primeiro ponto alto e vou trabalhar ponto alto para cada um deles. A mesma sequência, tá? Vamos trabalhando até a gente terminar essa carreira. Tá bom? E lembrando, é repetição que fizemos desse lado, nós vamos fazer tudo desse lado aqui. E não esqueça de colocar os aumentos aqui no centro desse leque. Ok, pessoal? Trabalhei, então, ó, aqui. Deixa eu voltar, né, ao lado que a gente tava. A mesma repetição que eu fiz desse lado, eu fiz esse. Aí, eu fiz aqui os cinco pontos altos da lateral, né, contando com as três correntes. E agora, nós vamos para a carreira que é o leque. Então, a gente volta a fazer uma correntinha de separação, vem na argola maior, que é a de quatro correntes. E vamos adicionar três pontos altos. Duas correntes, volta na mesma argola e coloque mais três pontinhos altos. Certo? Tá vendo que é repetição dessa carreira agora. Vamos fazer uma corrente de separação e vim trabalhar aqui, ó, os quatro pontos. Um, dois, três e quatro. Certo? Feito isso, fazemos uma correntinha novamente e vamos aqui, ó, na argola maior, colocar o nosso segundo leque. Três, duas correntes, três pontinhos altos. Certo? Feito isso, uma corrente novamente. Olha como que tá ficando. E aqui, nós temos que trabalhar esse canto aqui, né, esse square maior, né, igual a gente fez aqui no início. Então, você vai dar, fazer uma correntinha, dar uma laçada, entrar no primeiro ponto alto... E vai trabalhar um ponto para cada um deles. E quando chegar ali na pontinha do leque, você vai adicionar dois pontos altos e duas correntes. Chegou aqui dentro, ó, na pontinha dele, você vai colocar dois pontinhos altos. Aqui dentro, vai fazer duas correntes, volta e adiciona mais dois pontinhos altos. Deixa eu contar aqui com vocês, pra ver quantos pontos altos nós já estamos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Já estamos com treze pontos altos aqui. Então, agora, você vai fazer essa repetição nessa lateral aqui, ok? E é o mesmo esqueminha, terminou, faz aqui os cinco pontos pra gente ir para a próxima carreira. Ok, pessoal, finalizei as duas laterais exatamente iguais, olha como está. Fiz aqui os meus cinco pontos, então, agora, nós vamos dar sequência. Sempre quando nós terminamos o leque, a gente começa a fazer, né, essa carreira de argola, que são quatro correntes. Vem dentro do leque, coloca um ponto baixo, novamente, quatro correntes. E vem aqui, trabalha os seus quatro pontos, que ele não muda, é a mesma coisa. Novamente, quatro correntes, vem dentro do leque, um ponto baixo. Quatro correntes, vem aqui, ó, no nosso motivo, né, nesse quadrado, triângulo, né, na verdade. E vai trabalhar um ponto alto para cada ponto de base, fazendo aumento ali no centro do leque. E aqui, nada muda, tá bom? Você vai repetir essa mesma sequência aqui nessa lateral, e aqui no seu desenho, a única coisa que muda é que vamos acrescentar dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos aqui na pontinha. Finalizada a nossa carreira, então, né, fiz a repetição, como sempre, das duas laterais igual. E os meus pontos iniciais, agora, a gente vai fazer, ó, essa parte, que são duas correntinhas, vem na argola, na primeira, um ponto baixo. Quatro correntinhas, vem na segunda argola, um ponto baixo. E duas correntinhas, vem aqui no meu grupinho de quatro pontos, e repito essa sequência. Nós estamos repetindo o desenho pela terceira vez, tá? Então, falta só mais duas carreiras, que é a de leque, e uma outra, né, que a gente vai finalizar. Na verdade, três carreiras, a gente finaliza esse motivo, tá? Então, vamos lá, duas correntes, um ponto baixo, quatro correntinhas. Duas correntes, e aqui eu tenho o meu triângulo para trabalhar. E vamos fazendo ponto sobre ponto, e o aumento no centro do leque de dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Prontinho, pessoal, já completei essa carreira, é, daqui a pouco eu vou passar o total de números, mas deixa eu já falar, porque aí vocês conferem no de vocês. E 17 pontos altos aqui no centro, tá? Feita aqui a minha lateral, agora, nós vamos fazer a repetição do leque novamente. Para isso, a gente faz uma corrente, vem na argola maior, e vai trabalhar o leque. É uma repetição, duas correntes, e coloca os três pontos altos. E uma corrente, certo? Vem aqui nos quatro pontos, repete eles. Dois, três, e quatro. Ok? Uma corrente, vem para a próxima, fazendo aqui o meu leque, na argola de quatro correntes. Três, duas correntes. Opa! Três pontinhos altos. Fez o leque, faça uma correntinha de separação, certinho. E agora, você vem trabalhar esse motivo aqui, tá? Então, você vai fazer o mesmo esquema, ponto alto sobre ponto alto, e o aumento no centro do leque do motivo aqui. Certo, pessoal, já fiz aqui a minha carreira, colocando os leques, tá? Do lado do avesso a peça, tá? E fiz aqui os cinco pontos. Nós vamos fazer agora a penúltima carreira para finalizar esse square, certo? Essa parte. Então, nós vamos da seguinte forma. Essa carreira, ela é um pouco diferente das demais, porque depois dela, a gente vai fazer a carreira de ponto alto somente, dando acabamento. Então, ao invés de fazer quatro correntes igual a gente iríamos fazer aqui, ó, nós vamos fazer apenas três, tá? Então, você vai fazer uma, duas, três, vem aqui no leque e pode fazer o ponto baixo. Uma, duas, três, vem aqui nos pontos e faz a carreira de ponto alto normal, tá? Aqui, ó, ele tem que ficar reto. Por isso que eu diminuí. Eu tirei um ponto e ficou só três. Faço aqui os quatro pontinhos altos. E novamente, ó, uma, duas, três, vem aqui no leque, um ponto baixo. Uma, duas, três, e agora vem aqui no seu motivo e vai trabalhar ele normalmente, tá? Não mudou nada, você vai continuar. Ponto sobre ponto e o aumento lá na ponta aqui dentro do leque. Olha, ele vai ficar retinho aqui essa parte de cima, tá bom? Certinho, pessoal? Trabalhei aqui, ó, toda a carreira e aqui eu fiz a repetição, né? Então, nós vamos dar sequência a última carreira desse motivo. Nós vamos trabalhar uma, duas, três correntes, vamos virar o trabalho. E aqui, nós vamos trabalhar uma carreira de ponto alto. Então, você vai manter aqui, ó, os cinco pontinhos altos normal, né? As três correntes mais quatro pontos altos. Ponto sobre ponto. E chegando aqui na corrente, nós temos, né, três correntinhas. Você vai trabalhar pegando aqui, ó, entrando na correntinha mesmo, ó. Um ponto alto para cada uma delas. Se são três correntes, então, vai dar um total de três pontos altos aqui, ó. Entra e faz um ponto alto, certo? Agora, aqui eu tenho o ponto baixo. Eu entro, faço um ponto alto pra ele. Olha como tá ficando retinho. Aqui nessas três correntes da mesma forma. Eu pego uma laçadinha, ó, e ela vai ficando bem uniforme, ó. Um ponto para cada uma. Terminei a terceira correntinha, ó, preenchi com ponto alto. Agora, eu tenho aqui os quatro pontos do grupo. Eu faço o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. E agora, eu cheguei aqui nas correntinhas novamente. É o mesmo esquema. Olha, um ponto alto para cada corrente. Chegando aqui no ponto baixo, é o mesmo esqueminha também, ó. Um ponto baixo. Aí, vem aqui as três correntes. E agora, você vai chegar aqui, ó, bem nessa parte que é... Tem esse motivo, né? Eu falo triângulo, né? Que tem esse triângulo. Você vai seguir, olha como que ficou retinho, bem certinho. Você vai seguir ponto alto sobre ponto alto. Vai fazer o aumento normalmente. E vai descer essa lateral com ponto alto também, tá? Eu vou fazer o meu, já volto aqui com vocês. Ok, pessoal. Finalizei aqui, então. Eu trabalhei ponto alto sobre ponto alto. Ficou bem certinho, tá vendo? Bem certinho, tá? Deixa eu tentar mostrar ela inteira aqui pra vocês. Olha, é um quadrado, tá vendo? É como se fosse um quadrado. Só que o nosso trilho vai seguir assim. Para que ele siga, né, com essa forma de triângulo sempre. Aqui no final, eu fiz o meu último ponto alto. Eu vou travar com uma correntinha. E vou cortar, arrematar o fio aqui, certo? Esse nozinho, a gente vai fazer o arremate depois. Então, aqui vai ser assim, gente. Nós trabalhamos um motivo. Nós vamos precisar... Pra simplificar, eu vou começar a contar por esse triângulo, tá? Esse triângulo, nós fizemos um e dois. Você vai precisar fazer um total de seis. Seis triângulos como esse. Ah, e vamos contar pelo desenho. Nessas pontas. Vai dar um total de cinco pontas dessa. Porém, um, dois, três, até ter seis triângulos. Quando você termina, você chega nessa fase, que é a parte do ponto alto, né? Pra finalizar, você vai arrematar. Vai fazer aqui, ó. Um nozinho tradicional, com o mesmo fio, vai continuar. Essa parte que você termina o ponto alto, é a parte direita do seu trabalho. Aqui é avesso, essa é a parte direita, tá bom? Então, você vai notar que a gente terminou essa carreira aqui, ó, no avesso. Mas, é essa que conta. Porque aqui vai ficar debaixo da uva, tá? É essa que conta. Essa última carreira de ponto alto tem que estar no direito. Belezinha? Certo, então? E vamos iniciar também o próximo desenho pelo direito também. Aqui nós ficamos, ó, a partir daqui do desenho, nós ficamos com dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte, vinte e dois, vinte e três pontos altos. A mesma coisa desse primeiro, ó. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte e dois e vinte e três, tá? Vanessa, onde nós vamos iniciar? Quando a gente iniciou o desenho, porque nós vamos fazer essa repetição agora, ó, essa aqui que a gente acabou de fazer, nós vamos repetir. Só muda o local. Quando a gente iniciou esse desenho, nós iniciamos aqui pela lateral desse trabalho aqui, ó, desse triângulo aqui, não foi? Nós vamos fazer a mesma coisa nesse triângulo aqui, ó. Isso que tá aqui, nós vamos colocar aqui e automaticamente vai nascer outro triângulo aqui na frente. Então, você vai pegar aqui, ó, bem aqui, ó, vou até colocar a agulha. Aqui, nós temos a carreira de baixo do triângulo no ponto alto acima. Essa parte aqui do desenho, a gente esquece. Então, eu vou entrar aqui, busco meu fio e entro. É essa linha de ponto alto, tá, gente? Essa linha aqui, ó, vai bater certinho. Entra, faz um ponto baixo. Vamos trabalhar aqui duas correntes para dar a altura de um ponto alto. Venho no próximo ponto, faço um, terceiro, quarto, quinto ponto de base, tá vendo? Pra ficar igualzinho esse início aqui. Agora, nós vamos fazer essa repetição. Que são quatro correntes, uma, duas, três, quatro. Pula três pontos de base e entra no quarto, um ponto baixo. Novamente, uma, duas, três, quatro. Pula três pontos de base no quarto, um ponto alto. Dois. Três. E quatro. Esse grupinho é esse aqui que a gente iniciou, fez nessa parte. Nós vamos fazer ali. Três. Três não, né? Uma, duas, três, quatro correntes. Pulo um, dois, três de base no quarto. Um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntes. Três pontos no leque, um leque. E ficou a mesma coisa, ó. Três pontos de base que eu pulei, três pontos de base que sobra. Aqui eu já inicio o leque novamente. Fazendo três pontos altos. Duas correntes. Três pontos altos. E três. Tá vendo, ó? Mesma coisinha aqui dessa primeira carreira. Três pontos altos, duas correntes, três pontos altos. E vou descer fazendo dessa forma. A mesma coisa que eu fiz desse lado, eu vou repetir desse. Que são uma, duas, três, quatro correntes. Pulo três pontos de base no próximo. Um ponto baixo. Tá vendo? Ele é bem simples. Parece difícil. Mas, opa, aqui é ponto alto. Já ia me perdendo. Parece difícil, gente, mas não é. É repetição. Chegou aqui, gente, ó. No finalzinho, ó. Tá vendo? Vai ser feito. Os cinco pontos altos. Vai bater certinho, tá? Não falta ponto e nem aumenta ponto, ó. Quatro. E aqui no último, cinco. Olha. Certinho. Dos dois lados. A partir daqui, ó. Essa parte a gente esquece. Assim como nós ignoramos aqui pra começar esse novo motivo. Então, nós vamos subir três correntes. Uma, duas, três. Vira o trabalho. Um ponto de base para cada um desses. Porque aqui na nossa lateral sempre é cinco pontos, né? Contando com as três correntes. Terminou? Fez os cinco pontos? Você vai olhar aqui no seu desenho. O que que eu tenho depois dessas duas argolas? Você vai olhar aqui. Tem as duas argolas. Eu tenho duas correntes, um ponto baixo, quatro correntinhas, um ponto baixo, duas correntes. Então, você sempre vai olhar. Duas correntes, vem na primeira argola, um ponto baixo. Aí, você sabe que tem quatro correntes para fazer. Próxima argola, um ponto baixo. E aí, tem as duas correntes, pra ficar igualzinho. Aí, você sempre olha. Aí, depois que eu faço esse ponto baixo, essas duas correntes, são quatro pontos altos. Vamos lá. Ponto alto sobre ponto alto. Dois, três e quatro. E agora, eu sei que tem uma repetição desse desenho aqui desse lado, né? Duas correntes, vem na primeira argola, um ponto baixo. Quatro correntes, vem na próxima argola, um ponto baixo. Aí, eu faço duas correntes, e aqui eu me deparei com o leque. Você vai olhar lá. Aqui, na segunda carreira do leque, é ponto sobre ponto, e dentro dele tem dois pontos de aumento. Duas correntes, dois pontos de aumento. Então, você sempre vai olhar, porque a gente já refez, a gente já fez tudo isso, né? E por três vezes ainda. Então, sempre olha aqui. Eu vou fazer ponto sobre ponto. Que ele, automaticamente, a cada carreira, ele aumenta dois pontos, porque a gente faz um aumento, ó, dentro desse leque, né? Que é dois pontos altos, duas correntinhas, e aí, já vem pra essa lateral, fazendo dois pontos altos, e completando aqui o leque. Então, a cada carreira, ele vai aumentar. Não vai manter a mesma quantidade de ponto. Tá vendo? Ele já abriu aqui, tá? E aí, você vai repetir essa sequência aqui. Chegou aqui, ponto alto sobre cada ponto, aqui no último, né? Dentro da terceira correntinha. Faça três correntinhas, vira o trabalho. E assim, a gente vai fazendo, tá bom? Então, pessoal, deixa eu tentar mostrar ele inteiro pra vocês. No trilho que eu fiz a primeira vez, que eu mostrei a foto pra vocês, eu queria que ele ficasse ali um metro e meio, um metro e quarenta, mais ou menos, né? Isso varia a tensão de cada um. Então, vocês vão trabalhar, se for contar esse triângulo, vai ser seis triângulos iguais a esse. Se formos contar este bico, será cinco bicos igual a esse. Então, vamos pelo triângulo, que é mais fácil. Você sabe que aqui comigo você fez um, dois, e agora tá iniciando o terceiro, tá? Você vai terminar o terceiro, e o terceiro ele vai terminar exatamente assim. Aí, você arremata o fio aqui, e vai iniciar o quarto. E assim por diante, até você ter a quantidade que você quiser. Eu vou fazer até seis. Vanessa, eu quero que fique maior. Você vai continuar fazendo. Vai continuar fazendo até ter a medida que você gostaria, tá bom? Então, é isso, gente. Eu não vou dar sequência aqui mais, né? Porque é repetição. É só você sempre olhar. Aqui é onde a gente parou, a gente está na segunda carreira aqui, ó, do triângulo, tá? Então, você sempre vai olhando a terceira, a quarta, e assim por diante, até você terminar com a carreira de ponto alto. Arremata o fio, e vai iniciar o seu trabalho novamente sobre o triângulo, o último que você trabalhou. Belezinha? Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu falo demais, meu Deus do céu. Mas, vamos lá, dar andamento nessa peça. Eu já venho mostrar pra vocês como que ela ficou. Ok, pessoal, terminei aqui o meu trilho. Olha o tamanho que ele ficou. Ficou bem grande, tá vendo? Deixa eu mostrar aqui mais de perto. E ele ficou assim, ó. Todo trabalhado, ainda ficou lá os fios do arremate. E eu fiz como eu falei pra vocês. Terminei aqui, ó, eu arremato o fio, e inicio aqui do outro lado, e vai repetindo o desenho, tá vendo? Fica bem lindo. Bom, pessoal, meu trilho, ele já está na medida de um metro e trinta, e de largura, ele tem quarenta e quatro centímetros, tá? No meu ponto. Pode ser que no seu ponto ele fique maior ou menor. Agora, nós vamos trabalhar em volta dele todo o acabamento. Pra isso, nós vamos entrar com o Barroco Multicolor Premium, na cor 9392. Tem vários verdes, que são muito bonitos, né? Que a gente pode tá aí colocando. Meu trilho estava do lado do avesso, deixa eu virar para o lado direito. Bom, nós vamos iniciar aqui pelo primeiro square, nessa última ponta aqui. Primeira ponta, na verdade, né? O primeiro square. Temos aqui, ó, a última carreira, né? Essa de ponto alto, observe se o trabalho está no direito, tá? E temos aqui, ó, essa penúltima carreira, nessa lateral aqui. Você vai entrar e vai fazer um ponto baixo na penúltima carreira. Essa daqui, tá? Entra e faz um ponto baixo inicial. Ajusta o fio. Certinho. Agora, nós vamos seguir adiante com o bico. Você faz uma correntinha, dá uma laçada, temos aqui três correntes. Na terceira, você entra, faz um ponto baixo, três correntinhas, volta e faz um ponto picô. Novamente, dá uma laçada, volta no mesmo lugar. Um ponto alto, três correntinhas e o picô. Mais uma vez, vamos ficar aqui no total de três picô, tá? Três correntinhas, volta, prende com um ponto baixo e finaliza com o último picô. Ficando assim. Vamos fazer uma correntinha e vamos pular três pontos de base. No quarto, fazemos um ponto baixo. Pra ficar dessa forma aqui o bico. Novamente, uma correntinha, dou uma laçada, eu vou pular um, dois, três pontos de base no quarto. Eu começo a trabalhar esse biquinho novamente. Um ponto alto, três correntinhas, um ponto picô. E vamos fazer a mesma repetição. Finaliza com o quarto ponto alto, ficando três picô. Novamente, uma correntinha, pula três pontos de base, no quarto, um ponto baixo. E vamos descendo assim, pulando três pontos de base e iniciando esse bico, tá? Até a gente chegar ali no final dessa lateral, que vai ser o canto, né? Ali no canto, a gente vai fazer um pouquinho diferente a quantidade de ponto. Uma corrente, vou pular um, dois, três, no quarto, um ponto baixo. Olha, fica dessa forma aqui. Aqui no canto, ó, como vocês podem observar, ele tem um canto aqui. Nós não vamos fazer correntes, mas vamos entrar aqui, ó. Nesse, ó, tem um, dois. No terceiro, tem aonde subimos com o primeiro ponto do outro desenho, né? Você vai dar uma laçada, vai entrar aqui, ó, nesse ponto. Vai pular um, dois, e entra nesse ponto. Faz um pontinho alto. Três correntinhas. Faz o ponto picô. E volta no mesmo ponto de base e faz o segundo ponto alto. Aqui vai ser somente dois pontos altos e um picô. Agora, você vai pular a primeira carreira aqui de ponto alto, vai vir na segunda, ó. Passa aqui dentro mesmo da carreira e faz um ponto baixo e uma corrente. Feito isso, nós vamos começar a pular uma carreira para completar o bico. Então, eu fiz uma corrente, vou pular um ponto, né? Uma carreira. Dou uma laçada, venho aqui, ó, na próxima carreira. Tem uma aqui, a segunda. E vou iniciar o meu bico fazendo um ponto alto, três correntinhas e faço o ponto picô. Tudo aqui, ó, nesse ponto dessa carreira, na lateral dessa carreira. Fazendo. Terceiro picô. E agora, o último ponto alto. Certo? Vou pular essa próxima carreira, venho na outra e coloco um ponto baixo. Mas antes eu tenho que fazer uma corrente, né? Que eu sempre esqueço. Uma corrente, pula essa carreira, vem na próxima. Trabalha novamente o seu bico. Tá? Pula uma carreira, faz uma correntinha, vem na próxima, que vai ser aqui, ó, a penúltima. Coloca um ponto baixo e faz uma correntinha. Então, você vai reparar que nós ficamos com dois bicos, exatamente como aqui nessa lateral do início. Vamos fazer o terceiro bico aqui na ponta. Você fez uma corrente, dá uma laçada, tem umas três correntinhas. Entra na terceira, ó. Faz o primeiro pontinho alto. E aí, você pode trabalhar as três correntinhas fazendo o picô. E vai acrescentando todos os pontinhos aqui, ó, nessa terceira correntinha. Fica um pouquinho apertado, mas cabe todos aqui, tá? Terceiro ponto picô. E o último, que é o quarto ponto alto. Certo? Faz uma correntinha, vira o trabalho assim. Aí, você vai trabalhar onde tem um ponto alto, que é bem mais fácil, porque a gente vai contando, né? A gente conta um, dois, três no quarto, um pontinho baixo. Faz uma correntinha, novamente, pula um, dois, três no quarto, você vai trabalhar novamente o seu bico. E a gente vai trabalhar assim a volta toda. Quando chegar lá no final da carreira, eu vou retornar com vocês, porque lá é um pouquinho diferente, né? Então, você vai trabalhar assim a volta toda, a volta toda assim, a lateral, né? Do seu trilho, não esquecendo de fazer essa repetição do canto, assim, exatamente como eu fiz aqui. Você vai repetir em todos os cantos, até chegar aqui nessa parte. Quando chegar aqui, você vai descer, né? Vai fazer o último bico, vai descer. Contando com esse da ponta, você vai fazer mais quatro. Fez quatro, me aguarde pra gente dar continuidade. Ok, pessoal, trabalhei então, eu fiz toda a lateral, ó, aqui o meinho, tá bom? Tudo certinho, ó, ficou bem certinho, tá? Aqui, pessoal, lembra que eu falei pra vocês fazerem quatro, quatro bicos, por quê? Essa parte aqui, ela vai, a gente vai colocar a uva, tá? Então, aqui não tem necessidade de você descer com o bico. Então, você fez aqui o quarto bico, que é mais ou menos até onde, né, vai ficar aparecendo. Aí, você faz uma corrente e um ponto baixo. A partir daqui, você já pode descer trabalhando apenas ponto baixo, até você dar a volta. Vai descendo um ponto baixo para cada ponto de base. E aí, você vai subir depois, porque aí a gente inicia o bico na outra lateral, tá? Eu vou descer aqui até a pontinha, pra mim mostrar pra vocês, é bem simples. Porque assim a gente economiza fio, é uma parte que não vai ficar aparecendo, né? Então, não tem necessidade de descer trabalhando o bico aqui. Então, a gente só contorna pra não ter que arrematar o fio pra fazer do outro lado. Então, chegou aqui, ó, no finalzinho, né? Tem duas correntes, você pode fazer aqui três pontinhos baixos dentro desse leque, tá? Pra ele não repuxar, faz três pontinhos baixos. E vira pra próxima lateral, trabalhando ponto sobre ponto. Até aonde? Nós, é... Tem aqui, ó, vamos contar nesse aqui que tem vago. Um, dois, três, quatro, cinco. Até faltar cinco pontos altos, tá? Então, você vem fazendo, eu já vou mostrar pra vocês. Certinho. Aí, eu vou contar aqui, sem contar os três de dentro do leque, eu tenho dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito pontos. Aí, aqui faltou dois, quatro, cinco. Aí, eu vou fazer aquele esquema. Uma correntinha, dou uma laçada, pulo um, dois, três, no quarto ponto. Inicio o meu bico novamente. E aí, eu vou fazer toda essa repetição aqui nessa lateral. Faço aqui o ponto picô, o pontinho alto, mesmo esquema, tá? Aí, quando você chegar lá na outra ponta, você vai ter que fazer isso que a gente acabou de fazer aqui também. Você vai vir, vai descer, aí vai fazer o quarto picôzinho aqui, né? Um, dois, três, quatro. Desce o ponto baixo, vai fazer a mesma coisa, tá? Ok, pessoal, trabalhei aqui a minha outra lateral e aqui, ó, fiz os quatro bicos. E vou repassar com vocês que eu esqueci que aqui é diferente, né? Aqui são os pontos, né, deitadinhos. Então, ó, a partir desse ponto baixo, você vai fazer dois pontinhos baixos para cada carreira, tá? Porque aqui, ó, nós temos o ponto deitado, né? Não é, não tem a pontinha do ponto alto. Então, pra você não se perder aí, você vai fazendo, ó, dois pontinhos baixos para cada carreira, né? Laçando entre o ponto, tá? E você vai seguir dessa forma até o finalzinho. Deixa eu chegar aqui no finalzinho, pra gente fazer a viradinha junta. É, aqui não tem, não é tão necessário a gente ficar presa a quantidade de ponto, tal, porque aí, como eu disse pra vocês, é uma coisa que vai ficar escondida, não vai aparecer. Então, aqui eu tenho o último, né, a última carreira que tem esse leque. Eu faço aqui, ó, dois pontos baixos, e aqui eu tenho uma laçadinha do anel mágico. É um pouquinho difícil de entrar, mas se você puder, entra e tenta colocar aqui pelo menos dois pontinhos baixos. Só pra você virar a peça e não repuxar, tá? E aqui tem os dois pontos, ó, você vem e coloca mais dois. Se você conseguir colocar três aqui, você também pode. É apenas uma viradinha, tá bom? Já aproveita, ó, vem trabalhando sobre o fio. E aí, você vai chegar até aqui, é onde a gente vai iniciar mais, né? A gente já tem aqui o último bico, nós vamos precisar fazer mais três. Então, é só você olhar aqui, ó, o último ponto baixo vai ser feito, ó, tem uma, duas, três. Três carreiras, uma, duas, três. Então, quando faltar três carreiras, você vai fazer o último os dois pontos baixos. E já vai da sequência com o bico até chegar aqui no ponto baixo. Cheguei aqui, então, ó, tem uma, duas, três. Na terceira carreira, igual aqui, ó, uma, duas, três. Na terceira carreira tem os dois pontos baixos iniciais aqui. Então, eu fiz um, faço o segundo, uma correntinha. Deixa eu puxar esse fio. Pulo uma carreira, né, que é o intervalo normal. Vem aqui no próximo e vou trabalhar o meu bico. Aí, vai dar certinho a mesma quantidade de uma lateral, vai dar na outra, tá? Então, é isso, gente. Aqui você vai fazer, ó, o bico, que é esse daqui. Depois, vem pro próximo, vem pro terceiro. Aí, quando chegar aqui, ó, você faz o terceiro. Você vai fazer uma correntinha e com ponto baixíssimo aqui nesse ponto baixo inicial. Beleza? Ok, pessoal, já finalizei toda a minha base, né? Terminei ali, prendi com ponto baixíssimo e olha como que ele ficou. Maravilhoso! Vou deixar aqui pra vocês algumas cenas passando dele na mesa, pra você ter uma ideia que você também pode trabalhar ele apenas como um trilho, sem precisar das aplicações, embora aquele cachorro é um charme, né, gente? Mas, você pode usar a criatividade e colocar outras aplicações também, ou usar ele neutro. Aqui nessa parte, que eu trabalhei com pontos baixos, se você não quiser fazer aplicação, você pode descer com esse mesmo bico até aqui e rodear o trabalho. Ele vai ficar lindo da mesma forma. Lembrando que nessas pontinhas você também pode adicionar um tassel, que fica maravilhoso, vai ficar lindo. E é isso, gente! Agora, eu aguardo vocês na nossa próxima videoaula. Eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência, tá? Porque eu estou fazendo essa peça em tempo real pra vocês. Então, eu terminei o trilho hoje. Amanhã, eu vou estar gravando, né, as uvas. Aí, eu trago postos pra vocês, depois vem as folhas e depois vem as argolas, tá bom? Então, é isso. Um grande beijo. Fiquem com Deus! Fiquem com Deus!